Música Fala pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o Que é isso mano Miguel É o mestre espalha diretamente do canal Hora Vaga Seja bem vindo galera a mais um vídeo Mano Miguel porque assiste a Hora Vaga É isso aí galerinha muito obrigado Por estar assistindo este vídeo Se você é novo e está assistindo o vídeo Pela primeira vez Desse canal então você precisa Se inscrever nesse canal galera Se inscreve no canal aí mano pelo amor de Deus Se inscreve no canal galera e você que já é Do canal por favor E apoia a série de Minecraft Supermods Já deixa seu like aí E vamos bater galerinha para o próximo vídeo De Minecraft Supermods Que é um vídeo que vocês estão gostando pra caramba Vocês precisam deixar aí Seu like Vamos bater meta de 20 likes Para nós trazermos o próximo vídeo Não é isso mano Miguel Isso aí galera Mano Miguel e qual é o Supermod que a gente está trazendo hoje mano? Mano O mod de hoje velho Cria construções com apenas um clique velho Gente esse mod é incrível Para quem gosta de construção aí Fazer construir várias cidades E criar algum tipo de cenário Para fazer vídeos ou séries machinimas em Minecraft Com este mod que nós vamos deixar aí o nome Então galera o nome deste mod é o Estante Massive Isso Estante Massive Estructuris Ou seja Construções Massivas Em Estantes Eu acho que deve ser mais ou menos isso É a tradução Ou seja É muito da hora E vamos começar aqui A mostrar o mod pra vocês Que está muito da hora Eu peguei 3 construções aqui Vou mostrar primeiro a minha Calma mano Miguel Então pera aí Dependendo do tamanho das construções que você pegou Eu não sei qual tamanho A gente tem que ficar um pouco mais longe Aí a gente Vamos pra cá Vamos pra cá Aqui é o mapa das nossas experiências Experiências galeras Então vamos lá gente Pode colocar Vai mano Miguel Coloca Ó Pera aí Pera aí Aí o mano Miguel Simplesmente o mano Miguel Colocou um bloco E começou a surgir a construção Vai dar um lag pra caramba Mas olha isso Isso é mágica gente Pelo amor de Deus Meu Deus Olha Olha Caraca Meu Deus Construiu um super Eu acho que isso é uma cadeia velho É uma cadeia mano Mano tem um AK aqui em cima Muito perfeito velho Isso é uma cadeia? Não Isso deve ser um hotel Olha a porta Gente olha só Isso aqui pra o Isso aqui é pra pouso de De helicópteros tá Então gente Esse mod Helicópteros Esse mod é muito lindo É uma cadeia mano Aí gente Beleza Olha que lindo isso aqui pessoal Na verdade a construção é em dois cliques Tem dois cliques? É porque a pessoa coloca ele e clica no Ah é verdade Vamos lá galera Vamos começar a mexer no mod Aqui tem um survival structures Deve ser estruturas pra sobrevivência né Aí a parte de decorações Deve ser Square, soccer, estádio Não Estádio de futebol Ei Olha que da hora Você tá aqui no lago Ó o mano Miguel já construiu uma casinha ali ó Vamos lá ver essa casinha Gente isso aqui pra construir uma cidade Olha um celeirozinho gente Uma casinha Casinha bem simples Toda de madeira Toda de madeira Mas é muito linda velho Olha só gente É uma construção muito Assim Muito simples Mas ao mesmo tempo Muito legal velho Ó Com a varandazinha Muito show mano Gente Pera aí que agora É a minha vez né Então já que é a minha vez Eu vou colocar esse bloco Esse aqui é um estádio de futebol Então vamos ver em primeira mão Como é esse estádio de futebol Vou até me afastar aqui Eita como é Ah não Ah não Mano criou os blocos Desde lá do fim do mundo Meu Deus Pera aí Atrapalhou tudo aqui Meu Nossa Nossa Gente Não mas não me diga que vai ser criada As arquibancadas não velho Gente Isso é incrível Esse com certeza É o melhor mod builder Do Minecraft Mano E pra versão 1.11 Ainda está criando as coisas Ainda está criando E aí E aí É o Magic Stadium Blocks Oi Eu tô aqui, só não sei esse tipo É um bloco Ah, ponho, ponho, ponho o bloco Ah, espera Será que se eu clicar vai nascer outra arena? Não sei Ah, não foi Tá lagando Eu cliquei Tá criando outro Ah, pré, eu cliquei sem querer, velho Ah, não Não, mas criou outro, outro Outro estádio, mano Um estádio dentro de outro estádio E logo Mas foi perfeito, velho Ah, não, não Vou matar mais Caraca, mano Um estádio dentro daärtra Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Acabou. Gente, acabou a construção. Pra mim ainda tá alagado aqui. Olha esse estádio. Olha, olha que perfeição, mano. Cara, eu não sei nem dizer que estádio... Olha. Eu não sei nem dizer que estádio é esse, velho. Eu sei que ele é muito lindo. E ficou uma construção excepcional. Caraca. É um disco voador. Olha aqui de fora, gente. Caraca. Aí, agora... Meu Deus do céu. Gente, isso é incrível, velho. Vou mostrar pra vocês agora a farmácia. Olha. Olha. Olha que coisa linda. Não é farmácia, não. Isso não é burbis. Criou um celeiro, velho. Não, mas já estava farm. Ah, é farm? E quem, então? Ah, não. Mas farm é fazenda, hein, velho. Ah, é. Então é fazenda, tá. Nós criamos uma fazenda aqui, gente. Um celeiro de... Olha que coisa linda, mano. Bom, a gente já mostrou a parte de decoração. Essa parte de survival. A gente mostrou só o que, mano, Miguel? Nada. Nada. Vamos lá. Tem um Magic House Block. Deixa eu pegar esse Magic Bot Block. Mas, pai, o que acontece se eu colocar aqui uma coisa do seu brinco? Vai, coloca aqui. Vai. Vamos mostrar alguma coisa desse início aqui. Ai, meu Deus. É um navio. É um barco. É um navio, gente. Ah, vou dirigir aqui. Falou? Caraca, é um navio, mano. Sai do meu barco. Olha, tem vários barquinhos dentro, mano. Tem uma bússola, tem um mapa. Gente, é extraordinário este mod. Mas, pai, agora você já viu o shopping, mas, pai. Olha aqui dentro, velho. É muito perfeito, mano. Isso aqui dá para o cara fazer uma sobrevivência. Meu Deus. Foi, mano, Miguel. Ah, tá lagando, mano, Miguel. Nossa, que massa, velho. Espera aí, mano, Miguel. Mano, sabe o que vai ser difícil? Eu acho que até tirando o mod. Mano. Olha aí. Eita. É. Oh. Isso é a Casa Branca, velho. É, não. É um shopping, só que parece a Casa Branca. Meu, gente, que coisa linda, meu Deus. O mais lindo ainda é que ele não constrói só por fora. Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui por dentro. Tá vendo as coisas? As melhores construções são minhas, mas para mim. Vamos lá. Vamos agora fazer as montanhas russas. Gente, as construções. É roller coaster, né? O nome? Não, não venha, não. Eu já peguei, já. Vou para bem longe aqui, gente. Vou para bem... Eu vou ficar usando esse... Ai, meu Deus. Mano, Miguel, vem cá. Eu estou vendo, meu Deus. Mano, Miguel, vem cá, velho. Pera aí, gente. Eu não constrava tudo. Ô, Razer, me dá um computador novo. Tá. Eu quero... Olha, mano, Miguel, está fazendo a perfeita montanha-russa, velho. Tá bom, o celular se chama... Não. Caraca, agora que eu vim ver, mano. Agora que carregou. Não, não. Ai, não. Olha. Olha. Ainda está criando? Está criando, velho. Não, não. Não, eu te odeio, Westphys. Mas só faz não. Gente, isso aqui é da Walt Disney, mano. Aí, terminou. Olha que perfeição, velho. Vamos nessa montanha-russa? Vai, vai. Pega o carrinho aí, mano, Miguel. Pera aí, pera aí. Eu vou contigo. Não, não tem como ir comigo, não. Tchau. Não, não. Ah, era para ter um botão aqui, ó. Pronto. Vai lá, Westphys. Ah, não. Vai lá, Westphys. Ah, sério que os trilhos daqui estão quebrados? Ah, mano, Miguel, conserta aí. Ainda bem que é só daqui, hein, velho. Aí, gente, vamos lá. Sai de meio, mano, Miguel. Estava quebrado os trilhos daqui, cara. Estava, né? Consertou? Vamos lá, gente. Vamos agora dar uma voltinha de montanha-russa. Ai, meu Deus. Ah, quebrou os trilhos. Não quebrou nada, não. Gente, é uma voltinha-russa de verdade, velho. Ah, para aqui, né? Ah, parou. Aí, é só segurar para frente de novo. Ah, está quebrado os trilhos aqui, ó, mano, Miguel. Uhul! Cadê você? Ah, eu já vi o Mano Miguel! Far do Oeste, potatois... Você já viu o cinema ou o Westphys? Que indústria agora, Mano Miguel? Não, você já viu o cinema ou o Westphys? Ainda não. Ah, caraca. Estou vendo a construção aí, hein, Mano Miguel? Eu só coloco a construção má. Sai daí, velho. Está atrapalhando. Olha isso aqui, gente. O que é isso, mano? Você criou um negócio ali, ó, um desenho. Ai, meu Deus. Espera aí, vamos entrar aqui. Mano, meu coração, tá? Vamos entrar aqui pela porta da frente, né, gente? Espera aí, nem tenho certeza. Isso é uma de banho. É, as construções, elas apresentam algumas falhas. Como, por exemplo, caiu algumas tochas. É, cai... Ah, não caiu tochas, não. Não, mas cai. A partir de dentro cai. Não, mas aqui não caiu. Meu Deus. O que é isso? Está animando, ó. Olha, velho. Como assim, velho, mano? Olha, o moleque de neve. Olha, vamos assistir o que vai acontecer com ele. Não! Ai, meu Deus! Olha que lindo, velho. Como é que consegue fazer um negócio desse? Parabéns! Caraca, parabéns. Esse mod é incrível. Que filme massa. Esse mod é incrível, gente. O que é isso? Olha, é uma fábrica isso aqui. Eu disse que era uma fábrica. Era roxa. Olha, olha. Ah, já acabou. Já é bom lixo. A porta é ali, ó. Que lindo, velho. Do nada eles conseguem... É uma fábrica que é de Coca-Cola, né, Spyder? Gente, então a parte industrial... Aí... Industrial right design. A parte industrial médium design. Deixa eu ver isso aqui. Por quê? Ice North. Vamos ver o que é o Ice North. Olha, 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 olha. Ah, essa é pequenininha. É uma fábrica de gelo, mano. Já acabou? Não, mas Spyder, agora você tem que ver essa daqui, ó. O que você vai fazer, mano, Miguel? Como é ou não? Cadê você? Eu não sei. Tem um símbolo de dinheiro em meio dele. É um banco, então. Já? É só isso que mostra. Mas é um banco, não é? Qual é a porta desse negócio? É aqui. Isso é um banco? Um banco? Mano, é incrível, velho. Não, não é um banco, não. Vamos mostrar outra coisa aqui. Vamos mostrar essa parte de office. Right design. É um banco? Deixa eu pegar essa parte de office aqui. Esse residencial. Olha, é um prédiozinho, mano. Mano, isso é muito massa, gente. Agora tá lagando. Olha só, tá... Ó, do nada a gente tá fazendo uma cidade aqui, hein? Ah, não. Será que é só isso a construção que eu coloquei? Public? O que é public? Polícia. Não, mentira. Um quartel da polícia. Eu já coloquei, mas foi o que eu coloquei. Aquele prédio lá. Qual prédio? A prisão que eu col... Mas, Spyder. O que é isso que você tá construindo, mano, Miguel? Meu Deus do céu, mano. Aí o mano Miguel desmancha um pra fazer outro, velho. Eu também quero saber o que é... É o que é isso aí? Cadê? Deixa eu ver o nome. Quartos West West. É um... Deve ser um prédio imenso. O mais incrível é que ele constrói por dentro e por fora. Vamos ver. Mano. Nossa! É o mesmo shopping que eu construí. É o mesmo shopping? Que bosta, velho. Cara, deixa de ser lerdo, mano. Mas tá um outro nome, velho. Não tem porquê... Deve ser ele não. Não sei de lá. Cara, é muito incrível isso aqui. Gente, não vai dar pra gente mostrar tudo. Ah, não. É maior. E é diferente. Não vai dar pra gente mostrar tudo, galera. Porque realmente é muita coisa. Coisa. E tem construção pra danada. A nossa casinha ficou aqui uma mera casinha. Não dá nem pra ver a... Olha que legal. Ó, tem escola também, mano. Vamos ver a escola aqui. Escola. Vou só ver a escola aqui junto com vocês, galera. Gente, eu tô fazendo questão de mostrar isso aqui. Porque eu tô achando muito incrível isso aqui. Olha a escola, mano. Estilo... Estilo Estados Unidos, velho. Estilo. Olha, já construiu. Já foi. Uma escolinha. Mano, Miguel, você não gosta de estudar. O que você tá fazendo aí? Eles chegam todos sorridos. Mano, Miguel, você não gosta de estudar aqui. Olha o quadro aqui. Alunos, vamos aprender hoje. Eu não quero! É o clube. É ok. Vamos embora daqui. Vamos sair de escola aqui. Eu odeio escola de tronco. Gente, é o seguinte. Não vai dar pra gente mostrar aqui. Ah, tem um parque. Esse aqui é só o número 2 do mod. Ele tem o número 3. Tem o número 4 ainda. Ou seja, tem muita coisa, velho. Dober, Dark, Deck, Bus. Mentira que tem ônibus. Gente, peraí. Se tiver construção de veículos... Eu vou. Não. Não tem não, velho. Já construiu. Ah, não, velho. Olha. Olha isso aqui. Esse é o ônibus daquele lugar lá, mano. Eu esqueci. Isso aqui, velho. Dá pra você fazer, tipo assim, um mapa muito irado pra fazer uma sobrevivência aí com zumbis, mano. Mano, é muito massa isso aqui, velho. Muito massa. Gente, eu quero que você... Se você gostou desse vídeo, assim, é um mod excepcional. O mod vai estar na descrição. Assim que concluir o vídeo, a gente vai estar ensinando pra vocês como baixar esse mod em diversos... Em diversas... Em várias versões do Minecraft, ok? Desde já... Ó, o Mano Miguel tá usando bosta que tá travando tudo. Tira a chuva, Mano Miguel. Bom, gente, o Mano Miguel acabou de construir aqui um aeroporto e, velho... Caraca, tá muito da hora isso aqui, mano. Ah, é aeroporto, hein, mas, pai. O que, velho? Você não sabe o que é, mas pode ser bagulhadinho. Ah, tá, que eu vou pra São Paulo, né? Vou de avião pra São Paulo. Ah, não, garrafo. Gente, cara... Gente, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e que viram todas essas construções mega, hiper legais. Muito obrigado por tudo. Deixa o like no vídeo. Se despede, Mano Miguel. Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é nóis. Valeu, galera. Valeu, gente. Muito obrigado. E não perca agora. A gente vai ensinar a vocês como é que baixam todos esses mods. Valeu? Tchau. Tchau. Fala, galera. Beleza? Mestre Spider aí. E desde já, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e aguardou, né? E esperou que a gente chegasse até o momento de mostrar pra vocês como que baixa aqui esse mod que a gente acabou de mostrar em várias versões do Minecraft, beleza? Primeiro você vai clicar aí no link que tem aí na descrição do vídeo. E esse link é justamente esse aqui, ó. www.minecraft.net E o restante depois da barra, beleza? Que é o nome do mod. Estamos falando do mod Stunt Massive Structure Mod, tá? Aqui vai ter vários... Várias imagens do mod, né? Do que o mod pode construir, do que ele pode fazer. E são coisas incríveis. E aqui, galera, você vai escolher qual é a versão do Minecraft que você quer, tá? Qual é a versão do mod que você quer. Vida a versão 1.5.2, 1.6.2, 1.6.4, 1.7.2, 1.7.10, 1.8.0, 1.9, até 1.9.4, 1.10.2, 1.11.2, 1.11. Legal. No meu caso, o que eu mostrei foi aí da 1.11. Você vai aqui em... Você escolhe qual servidor que você quer baixar. Você vai clicar aí no servidor, tá? Depois que carregar toda a página, galera. Depois que carregar toda essa página. Você vai clicar aqui em... Aí, galera, carregou toda a página. Você vem aqui e clica em Download, tá? Clicou em Download. Aí, galera, vocês viram que eu cliquei em Download e não deu nada. Você tenta ir lá de novo, tá? Vai ficar só aparecendo várias propagandas, galera. Mas você continua clicando em Download. Aí, vocês viram agora que apareceu, tá bom? Vocês viram que apareceu aqui e já tá baixando o mod. Como eu já tenho ele, eu vou cancelar ele, tá? E isso aí foi eu mostrando pra vocês como que baixa o mod, galera. E todos os vídeos agora eu vou mostrar pra vocês como que baixa, tá? Vai nos links na descrição do vídeo. E até a próxima. Muito obrigado por tudo. Record de like aí nesse vídeo, galera. Porque esse mod é muito da hora. Muito obrigado por tudo e fui!